Boa semana pra você, meu amam Hello 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 ah né e 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 Eu não tenho um pílhão, eu não tenho um pílhão! Olá. Onde está mamã? Onde? Come on! Não! Oh, shit! Não! É optimo brite! É o que vai ficar mais complicado quando a criança vem. Eu vou pegar um. 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 Aaaaaaah! Pfff! Pfff! Não! Pfff! Pfff! Simpita despeita, nu! Pfff! 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 . . . Optimum и как . . . . . . . hum 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 olá olá hum 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 hino hum 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 go away hum oh my E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?